salve salve galera no luna área para mais vídeo hoje é dia de falar das lendas do canal são três replays baseados em XP XP base que são bom bem altas nesse caso vão ver então que teoricamente são partidas épicas né e como vocês sabem é um quadro de reação a partida né então não sei o que vai acontecer não sei se é vitória se é derrota se tem número mágico se vai matar sete se vai pegar todas as bases não faço a menor ideia então estamos assistindo aqui tomioca o seu object 268 versão 4 que recentemente estava na loja inclusive postei um replay meu aí jogando na conta de contribuidor com esse tanque número mágico e aquela partida foi 1.700 e pouco de XP esse amigo aqui fez mais do que isso de XP então vamos ver que vai rolar já temos aí o grande Juan 1313 aí qual a camuflagem da tua mãe quando me vê tá aí pelada né sem camuflagem nenhuma e aí por enquanto vai adotar uma posição de TD vai nada tá ruxando mesmo tá nem aí cara será que vai ser um caso de uma partida que as pessoas não sabem penetrar o 268 versão 4 é bem possível a gente vê isso direto 268 versão 4 para dar balança é só ficar de frente cara você não pode angular não pode fazer nada só ficar de frente e nosso amigo aqui aparentemente sabe disso tá porque ele ó exatamente de frente a gaia não vai penetrar do piranha taylor ó ele recua de frente perceba ele olha para ver se tem gente mirando nele né 50 não tem visão nele então ele vai de frente atrás do piranha vai dar uma rãzinha vai finalizar não vai para rã não ó finalizou agora virar para ficar de frente rápido para 50m né já tá com 1900 aí de dano é um tanque que não tem um dpm muito alto se eu não me engano não tenho certeza a penetração dele deixa a desejar mas cara a blindagem é o que tem né blindagem é o que tem e a depressão também não é grandes coisas depois que o pessoal aprende a usar ai 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 dando o máximo do T-54 o T-50m não atirou nele não quis gastar o kit deboche 863 de dano máximo já vê aí que o alfa é maior do que o padrão né se eu não me engano é 690 já tá com 3300 de dano tá ruxando esse é um tanque de rush mesmo cara pega esses tanquezinho aí que tu sabe que não penetra de frente que não é o caso da jagona ele tá virando de lado para a jagona se a jagona decidir pegar a lateral hum é eu teria tomado uma mohack já mas beleza essa jagona claramente não é alguém muito esperto né primeiro que não tá nem no arbusto segundo que tá vocês conseguem ver né que essa jagona tá completamente perdida aí parou de frente ó jagona matou o badger parabéns jagona não sabe onde penetrar o fv aí muito provavelmente não tá levando munição prêmio para a partida né já temos 5 e 200 de dano e cara tem muito dano para fazer ainda será que vai além do número mágico número super mágico 8k de dano será ó vamos ver vamos ver vamos ver pela 740 6k de dano já e olha a jagona não sabe penetrar não e nosso amigo aqui como eu falei ele sabe exatamente usar o perfil de blindagem do 2008 versão 4 ele ficar exatamente de frente ele sabe que a jagona é tão ruim mas tão ruim que ele pode ficar de frente parado que nem atira na cúpula da sua jagona sabia né e já o único ponto fraco do 2008 versão 4 de frente claro que eu tô falando de tanque sem penetração é a cúpula já penetração puxa premium e furam de onde tiver branquinho né que no caso vai ser na parte de cima do tanque e às vezes no arplate enfim 6400 dando quatro kills ainda tem um tempo é sem um outro 2008 versão 4 como eu falei tava na loja então tá tem bastante daqui nesse desse daí nas partidas e olha quanto HP os caras tem ainda está ó tá vendo a lower plate a parte de cima ó foi na cúpula 750 com a hit tá e esse é um tanque que não tem penetração boa como eu falei já temos aí número mágico ele sabe disso ele quer atirar não é sem porque ele tem mais vida mas se o 2008 versão 4 vai dar lateral então a gente aproveita né 5 quilos 7 500 agora só pegar essa e será que vai bater 8 quad 8 cada dano hora de fazer conta em 7 450 514 acho que bate 7 7 mil 900 e pouquinho nossa não chega não chega esse aí também não sabe furar furou olha aí cara 7969 de dano 6 quilos 2400 de dano tá bloqueado meu amigo eu vou falar que foi uma partida absurda não foi honestamente não foi o cara fez alguma coisa de errado não fez tudo perfeito é a partida foi a partida aquela partida aqui cara vai ruxando nego não sabe penetrar e vai fazendo dano time dele também não fez o dano então essa partida encaixa muito naquela estrutura que eu já mostrei né como fazer muito dano é outro vídeo que eu já mostrei aqui no caso o cara fez 8 500 se não me engano e assim a gente vê vários fatores que eu mostro lá aqui nessa partida né que é o time sobreviver tempo suficiente o time ser ruim a sobreviver o tempo suficiente e é não fazer dano time inimigo mesma coisa então a gente tem aqui o e-100 e o e-4 que ainda estavam vivos vivos aquele e-4 quem diria né esperávamos tanto dele e para que que eu cliquei meu amigo agora vai é uuhuhi enfim então miocca grande partida meu querido meus parabéns e vão pra próxima temos agora tá 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 try hard se não me engano ele já esteve no canal aqui ah ele ganhou prêmio na no bode da águia né ele foi um dos Que tiveram maior pontuação aí Em termos de ranqueada E tá trazendo um BetChat BetChat é raridade aqui no canal E raramente O pessoal faz uma partida brilhante de BetChat E pela XP, cara O cidadão deve ter feito história Deve ter feito história aqui, estamos assistindo Um cidadão Entrar pra história aqui, pelo jeito Porque Eu vou descobrir, né? Eu sei a XP só E muito provavelmente Lá na frente, daqui a 100 anos Os escavadores vão olhar Para as cavernas atuais e olhar Cara, esse cara aqui jogou muito de BetChat Zoeira à parte, vamos ver, né? Vai botar a cara no arbusto Fazer aquele spotzinho padrão Que vocês estão cansados de ver aqui nas lives Vamos ver BetChat é um tanque muito camuflado Os inimigos dele Não tem match? Ah, tem match sim É um Centurion Obviamente O BetChat vai explotar o Centurion Com muito mais facilidade Só que se o Centurion estiver atrás do arbusto ali também Ele não vai explotar Então um não vai explotar o outro Questão de paciência agora Para ver quem vai sair do arbusto primeiro Ele vai estar saindo do arbusto Então das duas, uma Ou ele vai ser explotado pelo Centurion Ou o Centurion não está ali E praticamente é... Olha lá, o Centurion lá O Centurion que... Ele está a FK Centurion está a FK 704 não explotou ele, se eu não me engano Parou atrás de uma pedra Sabe-se lá por que motivo Ah, provavelmente porque foi explotado, né? Provavelmente foi... Aliás, ele foi explotado Isso é óbvio E aí resolveu parar atrás da... Ah, lá, vai farmar a FK Hum... Amor hack Quem sabe agora Que pena, ele pegou na caixa certinho Estava farmando a FK Ah, Lulu, mas vai botar a partida com o cara farmando a FK? Velho Estou descobrindo isso agora, né, meu velho Mas... Não muda o fato Quem não faria o mesmo nessa situação? Chegou o Leopard para ajudar Farmou o Centurion inteirinho 704 ruxando o Leopard, né? Até porque ele tem mobilidade para ruxar um Leopard Sim, confia Ah, ligou a potência e tudo, pô Confia, cara Tu vai conseguir pegar o Leopard E aí... Nosso amigo aqui, basicamente, é um leão na savana que achou um boi morto, né? Só comer É isso Precisa fazer mais nada Então, basicamente, 2400 aí de dano de graça para ele Duas kills E agora sobraram todos os pesados, né? Jagona completamente isolada Se ela não prestar atenção que tem dois meds chegando na traseira dela Vai virar paçoca também Pelo jeito, não está nem aí Acabou de atirar ainda Galera, percebam aqui que ele está usando a árvore como arbusto, tá? Faltou capricho agora nesse tiro Ele está usando a árvore como arbusto Tanto é que só depois que ele saiu da árvore ele foi espotado Não sei se foi de propósito ou não Mas era um bom jeito de se manter fora do spot, né? Mas agora que essa jagona claramente também não é nenhuma gênia Está aí, oferecendo a bela de uma traseira E aí vai finalizar, vai continuar andando E agora sobraram quatro pesados para ele farmar E tem muito dano para ser feito ainda, tá? Agora, a questão é O time que estava ali morreu Então o time dele está todo por trás dessa galera E no momento que está todo mundo por trás Ninguém mais está por trás Porque o time inimigo vai virar E vira uma linha de frente Então o que ele está fazendo? Ele percebeu isso e já está se reposicionando Ele está girando E vai criar um fogo cruzado Pegou um clipezinho ali no Emil, aproveitou E agora está girando Vai deixar o time fazer linha de frente Vai pegar um fogo cruzado Aproveitar que o 260 está distraído E mais uma vez Mais um tanque sem camuflagem 5k de dano, 4 kills Ainda tem bastante dano para fazer Será que vem número mágico aí? Óbvio que ele está tarado, né? Ah, coitado Perdeu a kill Ele está de olho na MX, então A MX está isolada Não sei se ele está apontando o tiro da MX Não sei se é possível também Eu não contei, confesso Botou o primeiro A MX está recarregando Com certeza Senão ele já estava Estava menos desesperado, né? 6k de dano nesse momento 4 kills A MX está com 980 E agora ele só tem hit Ele só tem hit Meu amigo Ai, ai, ai A MX tomou um tirinho Agora ele cabe no clipe Eita Vai precisar rodar alto Vai precisar rodar alto Vai precisar rodar alto Recarrega o clipe e vaza, fico Isso Vaza, 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 vaza Não quis vazar Não quis resetar a camuflagem Ele vai pra... Eita Ah, o E-75 está stock, meu amigo Ele vai pra kill no... No AMX E-75 está stock Meu amigo Deu tudo certo, hein, meu velho 6, 700 de dano Recarrega o clipe, é isso? Nesses casos aqui, galera E-75 está stock Então é uma presa fácil Praticamente é um tier 8 ali Só que ele está com pouca vida E ele não tem blindagem Então ele não pode ser completamente idiota E dá pra ver que o cidadão ali também não é muito brilhante Ele está parado de frente Esperando ele botar a cara Esqueceu que ele tem que angular o tanque Tem que fazer um side E aí o ideal Quando você está numa situação dessa de bat chat É você resetar a camuflagem Pegar a distância Exatamente o que ele está fazendo agora Usar os arbustos, cara Então, ó Eu derrubaria a árvore E usaria de arbusto É o que eu faria Quase com certeza Tu não vai ser espotado Ah, ele vai usar essa árvore aqui, ó Vamos ver Ah, não Ele foi pro spot mesmo Foi espotado, com certeza Aí, ó Ó, tirou Meu amigo E-75 do céu, hein Está faltando depressão no bat chat Por isso que o bat chat É um tanque difícil de jogar Agora toma o tiro, né Toma o tiro e dá o clipe Mais um Boa Ainda pegou fogo Meu amigo O cara está abençoado Ele foi para a igreja antes de entrar nessa partida, hein 7.760 de dano 5 kills Número mágico de novo Brilhante Ó, está tentando baitar tiro agora do E-75 Que muito provavelmente vai cair nesse bait Dado que vocês estão vendo que não é nenhum gênio nem nada Ó, tomou o tiro Se ele roda alto, hein, meu amigo Se ele roda alto, hein Ou pega fogo Imagina Ia ser muito frustrante Botou o clipe e vaza Nossa, o cara quase morreu Meu amigo Ele quase morreu 8.548 de dano Falta 70zinho de dano Ele não pode tomar mais nenhum tiro, cara Cara, é muito guerreiro É muito guerreiro Ê, beitou o tiro E está indo na HR Meu amigo, cara Meu amigo Finalizado 8.622 de dano 6 kills E muita XP Olha aí 8.619 de dano 6 kills 500 de assistência 2.071 de XP Meu amigo Número super mágico rolando aqui no vídeo Sensacional, cara Vamos finalizar, hein Não acabou ainda Tem mais um ainda Vamos lá Partidaça, né Esse finalzinho aí Mas, cara De novo Time inimigo ajudou, né Ajudando muito Mas pra fazer esse tipo de dano, galera Time inimigo tem que ajudar Muito difícil tu enfrentar um time inimigo Com, pô Gente boa e tal E acabar com 8k de dano Muito difícil Muito difícil Quase impossível Vamos lá Agora temos Warrior Plus De Super Conqueror Mapazinho padrão, né Se eu tô de pelotão com o Barbão Com um tanque desse Nesse mapa Eu solto assim Temos um mapa Temos um mapa Vai pra C E usa a torre Acabou Acabou E sai daí com 4k de dano Pelo menos a meta é essa Se os times ajudarem E aí, se quiser sair com 10k de dano Tá valendo também, né Tá valendo também Vamos ver Ele tá avançando Time inimigo tem um 60TP Um S5 268 versão 4 Um WZ do Tier 9, né Então É, eu não diria que É uma ameaça muito grande não Em termos pesados, tá Eu acredito que o Super Conqueror Em hold down Tem Ah Não confia Meu amigo E aí o Super Conqueror Que tá com a lateral bufada, né Cara De lado ele tá dando muito bounce Assim, né E aí, galera O que acontece Quando um 268 versão 4 Não fica de frente, né Isso aí, ó E ele aqui tá descalibrado Muito provavelmente Tá furando fácil desse jeito Tá jogando muito 268 Meu amigo, cara Meu amigo Como não jogar de 268 versão 4 Então esse vídeo São dois em um, né Aproveitando aí É Vendo o replay do Super Conqueror E como não jogar de 268 versão 4 Enfim Nosso amigo tá fazendo tudo perfeito Tá de hold down aqui Só a torrezinha tá de fora Time inimigo tá passando mal 288 versão 4 Tô olhando a tinta secar A grama crescer Provavelmente errando tiro também Ele não vê Não vê, ó Tô tomando tiro Mas pra que que eu vou virar? Meu amigo 2.300 dando parmado 60TP não tá numa posição Tão ruim assim Mas ele que tá mal Ele tá mal angulado, né Ele tá mal angulado Não era pra tá assim Era pra tá mais recuado Que daria pra ficar de repente Com a torre de fora Aí, ó Seria mais ou menos por ali Só que ele tava muito além, né Enfim Time inimigo recuando Por mais que o time dele tenha Quase perdi do outro lado Nossa, cara Meu amigo Que tiro Eita O tanto de bounce Que ele já deu de lado, hein 2.300 Essas esteiras do supercoco Ele tão absurdas Será? Eita Ai, que britânico, né Você mira no lugar E você acerta É isso É isso Depois pergunto por que Os meus tanques favoritos São britânicos Tu mira no lugar E tu acerta Enfim É... Morreu Ai, ai, ai Foi lag do retículo Provavelmente Ah, beleza Isso custou a vida Do T-54E1 Do time dele Ha! O... 60TP resolveu atirar HE, velho Fez 90 de dano Quase matou, hein, velho Só falta 2.357 Mais um tiro em cúpula Aí pra vocês 3.430 de dano 2 kills Vamos ver Vai pegar o track? Não pegou o track Foi direto pro lower plate Eu iria pelo track, né Mais uma vez Ele vai ficar de holdout O time inimigo vai recuando Tá no fogo cruzado Tá numa situação muito ruim No time dele Isso é o que acontece, galera Quando o time inimigo Não avança pra C, tá Então eles eram pra ter contestado Aquela posição dele E ter puxado ali Nascer, tá Mas, como ficaram recuados Acontece isso aí Todo mundo no aberto Tomando fogo cruzado E sendo farmado 2.730 de dano bloqueado 4.600 de dano 2 kills 5k de dano Track E agora vai farmar auxílio Ó o auxílio, ó Sendo farmado, ó Ó o auxílio sendo farmado, ó Aí, ó Ainda pega aqui, ó 5.200 3 kills Cadê? Quanto de auxílio? 1.150, né? Enfim Sobraram 2x9 agora E ele tá quase sem vida, né? Vamos lá Meu amigo Tá, deu azar nesse tiro Mas também atirou em movimento, né? Então se... Errasse Não seria tão chocante assim Mas ele... Ah, o cara atirou no chão, né? 4.600 4.60 Caraca 4.60 Rodou alto Matou na ram 4 kills 5.700 de dano Ele pegou a base de C Eu não lembro Sobrou o 704 Que tá na frente dele Sem camuflagem De novo É regra, né? É regra do vídeo, pelo jeito M Já cantou, né? É Também 6.300 de dano Ai, ai, ai 5 kills 6.463 de dano 2.700 de dano bloqueado Não lembro se teve base Vamos ver aqui agora Vamos ver aqui agora Ó 6.463 Teve base? Teve base Ó 1.842 XP 510 pontos de vitória recebidos Então teve base sim, tá? Bem bizarro aí É... Partidaço Então é isso, galera Espero que esses replays aí Influem sim A gameplay de vocês Abençoe a gameplay de vocês E meu amigo Que essas... Esses times Cheguem nos meus times também Porque tá difícil, hein? Valeu, galera Grande abraço E até a próxima Valeu! E até a próxima